O refrigerante para entregar às crianças é uma grande alegria que sentimos aqui. Estamos em festa para a casa desta construção aqui. Estamos muito alegres. Agora estão aqui a ser dado refrigerante para poderem tomar. Está aqui o lanche para as crianças, refrigerante, pão. Estamos em festa. Só alegria. Tudo isso por acaso desta casa de oração aqui. As crianças estão aqui contentes. Elas também têm ajudado muito, têm estado aqui. Louvado seja Deus. É a nossa alegria. Irmão Cláudio Nevado, irmão Laerte, louvado seja Deus. Nós estamos nesta alegria aqui, muito contentes mesmo, porque Deus tem nos dado a vitória. Esta é a nossa vitória. Vitória levantada por Deus, que ninguém baixará. Essa é a nossa certeza. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Estão aqui também os papais, mamãe, assistirem seus filhos a receber o lanche. Deus abençoe a todos que vão ver este vídeo e a paz de Deus.